Música Daeeeeee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. No vídeo de hoje pessoal, eu vou ensinar para vocês o que são fragmentos ascendentes, para que eles servem e como a gente pode fazer para estar obtendo eles, certo? Então vamos começar pelo conceito básico, como a própria descrição do mesmo diz, um fragmento ascendente é um nó de geometria do espaço-tempo que se estabiliza por si mesmo. Beleza galera? E ele serve para aperfeiçoar itens acima de lendários, ponendo-se eles lendários e exóticos, porém eles tem que ser itens de defesa, certo? Como por exemplo, um capacete, uma luva, uma armadura e uma bota. Olha, cada tipo de item requer uma quantidade X de energia ascendente, perdão, de fragmentos ascendentes. Como por exemplo, vamos abrir aqui o capacete, clicando no triângulo, né? Até esse aumento de defesa aqui, a gente não usa nenhum fragmento ascendente, a gente usa só filamentos de hélio, que já são assunto para um outro vídeo. Bom, a partir do terceiro, a gente tem que usar fragmentos ascendentes para poder melhorar. Ali diz que a gente tem que usar seis fragmentos, e eu já tenho seis, então eu preciso só de filamentos agora para eu poder aperfeiçoar e melhorar a defesa do meu capacete. Depois de lá embaixo eu poder melhorar ainda mais a defesa, porque tem que ter mais esses fragmentos ascendentes, e etc. A maioria dos itens lendários aqui pedem seis, certo? Já os itens exóticos, que são esses amarelos, eles pedem oito. Então eu não tenho fragmentos ascendentes o suficiente para poder melhorar essa minha armadura, porque eu preciso de oito e eu tenho só seis. Bom, Pratice, como é que a gente faz para poder obter esses fragmentos ascendentes? Existem diversas maneiras para obter os fragmentos ascendentes, certo, galera? Agora, eu vou começar pela mais fácil, entre aspas, que é por meio de uma missão diária que, se não me engano, a gente libera a partir do nível 20. Vou mostrar para vocês, então, como é que é esta missão. Bom, aqui no menu, certo, do destino, vocês vêm em definir destino. Se vocês forem acima do nível 20, eu acho, ou, deixa eu ver, não é a partir do nível 22 que libera. Vocês podem estar vendo aqui, o nome da missão é Missão Heroica Diária. Do modo história. E aí, para essas recompensas. Ó, engrama de Kiptoark, marcas da vanguarda e bônus de XP. Clicando aqui, vocês vêm aqui na dificuldade, clique em X e coloquem a opção do nível 28. Você não vê que a gente vai ganhar mais recompensas, né? Vai aumentar o número de XP que a gente vai ganhar e também o número de materiais ascendentes, porque se fizer na dificuldade do nível 22, não vai ganhar nenhuma. Se fizer no nível 28, vocês vão ganhar, daí no final da missão, dois fragmentos ascendentes. Vocês podem ver aí na tela. Eu acabei a missão agora diária e eu ganhei meus dois fragmentos ascendentes. Bom, esses também são outras maneiras, tá? Essa maneira aí da história, missão histórica diária, é a mais fácil. Mas também tem como conseguir fragmentos ascendentes quebrando itens lendários e exóticos no Kriptoark. E também tem como ganhar em eventos públicos, que acontecem nas patrulhas de diversos locais, como a Terra, a Lua, Marte, Vênus, etc. Se não me engano, ganha um fragmento ascendente cada vez que a gente termina um evento público. Beleza? E quando a gente quebra algum item, sendo ele exótico ou lendário, parece que lendário dá até dois fragmentos e exótico dá de dois a três. Então, eu acho que é isso daí, pessoal. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam aí de avaliar. Deixem o seu like aí, que ajuda demais na divulgação do vídeo. Assine o vídeo também aos favoritos. E não se esqueçam de se inscrever no canal aí, caso não forem inscritos. Pois, logo em breve, eu vou trazer vários e vários vídeos regularmente, ou melhor, diariamente, trazendo dicas de Destiny que eu vou descobrindo à medida do tempo que eu vou jogando. Muito obrigado a todos, até mais, um grande abraço e fui!